Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Francisco Santos e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer o cartão de crédito Casas Bahia. Eu vou te mostrar na prática passo a passo como pedir o cartão Casas Bahia de maneira certa e de forma atualizada. Então se você está interessado no cartão Casas Bahia, você está no vídeo certo. Beleza pessoal? Bom pessoal, para fazer o cartão de crédito Casas Bahia, você primeiramente precisa acessar o site oficial do Bradescard. Eu vou deixar disponível para vocês. Quando você clicar, você vai ser redirecionado. Essa aqui vai ser a tela inicial que vai aparecer para você e logo de cara vai aparecer o cartão Casas Bahia aqui para vocês. Esse cartão pessoal é um cartão de bandeira Visa, é um cartão plátino. Pessoal, eu vou estar mostrando nesse vídeo tudo passo a passo para vocês. As vantagens de ter o cartão de crédito Casas Bahia, se tem anuidade ou não, como pedir, tudo certinho. Então assista esse vídeo por completo. Francisco, quais são as vantagens de adquirir esse cartão Casas Bahia? Para você ver as vantagens, é só você clicar em cima dele que você vai ser redirecionado para outra tela. Galera, e aqui vai ter algumas informações sobre esse cartão de crédito, tá galera? Então aqui pessoal, já vem escrito se tem anuidade ou não, tá? Aqui escrito em anuidade pessoal, é só você clicar em consultar tarifas que você vai ver quanto de anuidade você vai pagar. E tem lá as tarifas, tudo certinho em uma planilha, tá? Então se você clicar, você vai fazer download da planilha bem levinha, tá? Você vai ver o que você vai pagar, tá bom pessoal? Então é muito simples, beleza? Aqui pessoal, são as vantagens de você adquirir esse cartão Casas Bahia, tá? Primeiramente galera, 50% de desconto no Cinemark, tá? Então você vai ter desconto no cinema aí, tá bom? Você também tem desconto nas quartas-feiras. Como assim pessoal? Aqui está escrito, ó, desconto a partir de 15% toda quarta-feira nas lojas Casas Bahia, tá pessoal? Então, toda quarta-feira se você tiver o cartão de crédito Casas Bahia, caso você for comprar alguma coisa nas Casas Bahia, algum eletrodoméstico, alguma coisa, vai na quarta-feira porque você tem 15% de desconto no cartão Casas Bahia, tá? Pessoal, aqui tem o parcelamento em até 30 vezes, tá? E é sem juros, tá galera? Aqui ó, use o cartão com tranquilidade nas lojas Casas Bahia e aproveite para pagar suas compras em até 30 vezes fixos sem juros, tá? Aqui pessoal, tem o parcelamento da fatura, tem o pagamento em até 40 dias, o saque tá ou nas Casas Bahia, você pode, tá? Aqui está dizendo, ó, realiza os saques ou tarifas, dinheiro com o cartão Casas Bahia e aproveite para pagar em até 24 vezes com juros, tá pessoal? Não é sem juros, aí tem juros aqui, beleza? Tem o Bradescard SMS, tem os cartões adicionais, tá pessoal? Isso aqui é muito legal, tá? Você pode presentear até duas pessoas com cartões adicionais, tá? Compartilhar o limite para saques e compras com o cartão do titular, tá? Então, por exemplo, você pode estar emprestando aí para o seu filho, para a sua esposa, tá? E aí vem tudo no seu nome, tá? Mas aí você pode presentear duas pessoas com o cartão adicional aí, tá? Tem o app Casas Bahia, aqui tem outra coisa, limite para parcela de Casas Bahia. Você vê todas as informações aqui, é só você ler, tem outras informações aqui embaixo também, tá? Para pedir o cartão de crédito Casas Bahia, é só você clicar aqui nessa opção, pedir agora, que você vai ser redirecionado para outra tela, onde você vai colocar o seu CPF aqui e vai clicar em Continuar. Aqui é muito fácil, tá pessoal? Não tem muito segredo não, tá? Aqui é só você ir lendo, ó. Aqui tá pedindo o CPF, ó. Para começar, digite o seu CPF ou CNPJ, é no campo abaixo. Aí aqui você coloca o seu CPF, tudo certinho, clica em Continuar. E aí você vai colocando o seu nome, e-mail, tudo certinho, tá? Número de telefone, não preciso eu mostrar para vocês aqui, porque é bem simples mesmo. É só você lendo e colocando as informações, tudo certinho, para pedir o cartão Casas Bahia, beleza? Então, dessa forma, de forma atualizada, tudo passo a passo, tá? É só você fazer esse procedimento aí e você vai estar fazendo o seu cartão de crédito, tá? Lógico, pessoal, tudo passa por análise, tá? Então, não é todo mundo que vai ser aprovado. Vai ter pessoas que vai ser aprovado, vai ter pessoas que não vai ser aprovado. Porque passa por análise e o cartão aqui das Casas Bahia, beleza, pessoal? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like e se inscreva no canal, porque dessa forma você me incentiva a trazer mais conteúdos aqui para vocês. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.